e aí eu vou tentar andar aí tá vindo mais cara atrás eu tô vendo aí já é o terceiro posto meu deus posto caiu no rio bom até que a gente vê que não tem lama o rio aí tá cheio as casas pro lado de lá pessoal a água levou eu não sei se nós não conseguimos passar aí vai ter que mostrar isso fora aí de referência o cara fica parado de saída ali não pode passar né pois é a gente tá bem ruim a estrada tá muito liso aí tem que passar onde tá mais cheio tá difícil nossa mas tá essa boada aqui em tá bravo aí você talvez ele pegue um lugar melhor olha aí pessoal onde é que o posto foi dentro do meu deus tá muito ruim para lá vizinho vai tranquilo para lá até longe tá feio deixar essa caminheta passar aí porque eles precisam passar aí ó pessoal só que eles passem na frente gente a água subiu aqui ó deixa eles passar porque pode ser que eu vou me pra frente eu acho que vai parar aí deitado eles não vão né hoje vai ter aí mesmo é muito forte caíram aí pessoal e aí o outro posto também tá tá pegando aí né é o rio teve aqui né olha onde é que o rio teve olha aqui ó mostra aqui lá de cá o rio teve em cima dessa estrada que cobriu um metro por cima da estrada um metro e pouquinho dá para ir ver pessoal olha aí na frente no lado esquerdo do vídeo aí olha a quantidade de água descendo aí ó ainda descendo água né é o motoqueiro falou que dá para ir só que moto tem mais facilidade né sim e agora nós vamos pegar aí a parte de um paredão né amor é bom se nós ver que fica difícil gente a gente deixa caminhonete vai de bicicleta né ou volta deixa caminhonete e volta olha gente saindo do que legal e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá do lado esquerdo aqui, olha lá pessoal, a água passou mais de dois metros pontual aqui no meio da estrada e isso aí é uma devastação total da água. Tem um monte de tambor lá no meio do rio, porque é rolando né, nas casas aí. Aqueles tambores lá são todos amarrados um no outro né, por isso eles tinham que ficar. Tem alguma coisa que eles tinham aí na borda do rio e eles desceram né. Gente do céu, tem muita gente, tem muitas pessoas e muitas criação aí prejudicado aqui nessa beira de rio pessoal. Muita enchente. E aqui lá um barco? É. Aí um barco. Olha lá um barco lá em cima, bora pra casa. Aqui tudo era rio. Pode ser. Aqui vocês viram a árvore caindo lá do esquerdo. Lá do esquerdo do vídeo aí. E a gente vai continuar beirando a água aí pra ver até onde a gente vai chegar. Agora parece que a gente vai se afastar do rio um pouco né. Vai se afastar um pouco. Nós não vamos mais estar seguindo o rio. Mas logo pra frente volta né. Volta. Volta no novo. Então eu vou parar um pouco aí com o vídeo. Mas depois eu volto aí gente. Dá uma olhada lá. Os desmoronados. Vou aproximar um pouquinho. Acho que vai dar uma olhada aí pessoal. Esse esmoron aí desmoronou bastante. Aquelas manchas mais avermelhadas. São desmoronamento. E lá é onde trabalha uma grande empresa né. Que tira minérios da terra. Tira os minerais aí. Não sei quais são. Mas são muitos né. Inclusive com certeza calcário. Pedra. De tudo um pouco. Muita água. O rio lá embaixo tá muito forte. Lá pra baixo com o vírus. Todos os postos caídos. E a gente vai continuar. Mais em frente aí. Ficar um pouquinho mais no zoom aqui. Pra ter uma imagem um pouquinho mais clara. Aí pessoal. Vamos continuar. A nossa jornada aqui. Vamos ver até onde a gente consegue ir de claro. Talvez consiga ir bastante ainda. Aqui se vê dos lados da estrada bastante danos da água né. Onde as... Onde as... Onde desceu muita água né. A água foi levando tudo que tinha pela frente aqui. Só colocou um pouco de pedra pra poder continuar passando. Já tem mais posse aqui pra eles colocarem aí quebrou um posse. O que aconteceu? O que aconteceu? Caiu a árvore em cima né. Quebrou o poste. Já trocaram né. Trocaram. Tem que ir devagar né. Porque eu não sei qual é o plano deles. Se é permanecer no meio da estrada. Vou sair pra direita ou pra esquerda. Ah. Tadinho. O beijinho tá cambiando. O bezerro aí também tá... O bezerro até que não tá tão magro. Tá meio magro né bichinho. Olha aí galera. Olha o bezerrinho aí ó. Esse aqui... Ah lá tem um bem novinho. Olha aí ó. Um zibuzinho né. Será que é zibu? Vai que bezerro. Vai tem bastante hein. Olha que bequinho lindo. Meu Deus do céu. Que lindo. Olha que bonito gente. Olha que bequinho gente. Olha que coisinha mais linda. E tem a galera toda aí ó. Tá chamando a mãe dele pra ouvir se ele... É ele falou mãe. Aham. Mãe. 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 A mãe tá mais devagar as coitadinhas. A mãe tá cansada né. Ô mãe velha. Aí ó as tetinhas cheinhas. Ah não. Já mamaram. Já mamaram. Safadinha né. Por isso que tá chamando a mãe. Que é mais mamazinha. Aí pessoal. Tem mais poste aí ó. Caído. Nossa quantas poste caiu hein. Passa do rio aí ó. Mais um. Aqui teve desmoronamento de pedra. A copela já tá trabalhando. Ih. Não sei se não passar aí. Já teve desmoronamento de pedras aí né. É o pessoal tá trabalhando aí ó. Olha tem mais poste aí pro filme. Tem mais poste. O pessoal tá trabalhando aí. Aí ó. Só poste no chão aí gente. Nossa gente. Esse negócio aí complicou mesmo. Que negócio cobrava. Passando aí. Nossa. A moto tá bem no meio. Não sei se nessa passa. 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 Não vai deslizar será. Não. Passando a moto aí. Não. O negócio tá feio aí galera. Né. Tá tudo trabalhando aí. E aí tá o rio gente. E é o rio que deu mais poste né. É. Provavelmente. É água né. Do rio e um pouco da chuva né. Amoleceu muito. Amolece a terra. E vai desmanalando. Lá temos mais umas vacas né. Pessoal hoje dá pra pescar nesse rio aí. É só que era perigoso pescar uma vaca. Né. Tem umas vaquinhas ali. Não vai pescar só agora. Dá puro prato. Não. Mas esse rio aí é bom de pescar. Isso dá cada pintado. Cada peixe bacana. Pega as opa aí. Sim. Pega as opa pra você. Olha aí pessoal. Os bichinhos. Meio desconfiado. Meio desconfiado. Os nelores aí. Vamos ver. Vixe era da coisinha lindinha. Vou dar ao lado daquela caminhonete. Se ela passa aqui. Não entre muito aqui. Não. Acho que ela passa. Bastante. Não quero ir no rio. Exatamente. Não tô querendo passear no rio. Que caminhonete ainda. Ó. Vai ser legal aí. Os caras vão dizer o que esse maluco tão fazendo aí. Nossa parte né. É. Mostrar ao mundo as coisas que acontecem. Olha essas casas aí embaixo. Será que não pegou água aí não? Não sei. Mas ali não é bem uma casa. É uma casa. Não tem casa. Não tem casa. Não tem casa. Não tem casa. É uma casa. Não tem casa. É uma casa. É 10 miliquinha a de minde. É cause ela tem aqui. Tem casa. É que depois acaba. Não tem uma escravidão. São billows, osے fruitos e tipo as hermão 터z Bedarela menina a p ад. É... É de tudo isso. É uma casa. Olha a água. Olha aí, pessoal. Onde é que nós estamos aí? Não, vamos embora. Não se liga, eu já conheço. Ela está com medo. Olha, gente, em cima de nós aqui, pessoal. Exatamente. Bora. Em cima de nós aqui, gente. Essa pedra, meu Deus do céu. E é grande. Vamos ser daqui? Não, já falei. Não gosto de ver um lugar assim. Não, gente, é perigoso. Mas está caindo água aí, olha. Olha a água aí. Caindo água. Ah, não cai nem o pingo no celular. Olha aí, gente. Olha a água que cai. Tem umas pedras penduradas ali, né? Sim. Mas não cai, né? Ah, vai saber. Pendura, mas não cai. Olha a quantidade de água que está caindo. Como é que diz, irmão, ele? Balanga, mas não cai. É, caiuzinho, olha aí, olha. É, eu já passei. Olha aí. Uh! Legal, velho. É meio assustadorzinho. É meio assustadorzinho. Acho que é uma máquina. Com vista. Espero que tenha como passar aí, né? Escutei uma coisa estralando, fazendo uns barulhos fortes. Acho que é uma máquina que está trabalhando ali para frente e arrumando alguma coisa aí. Vocês não vão conseguir ir muito longe. Eu estou achando que vai acabar... Ih, desmoronamento aí, ó. Estou achando... Está gravando? Eu estou achando que vai ter que voltar. Gente, mas não sei se vai passar. Acho que não. A máquina está trabalhando aí, no desmoronamento. Não, sem chance de passar. Não passa. Vamos lá. Estou tirando as pedras. Olha o tamanho da pedra. Ela está tendo também. Ela vai jogar lá para o rio. Está. Para o rio. É, depois ela... Depois que ela tira a pedra, talvez nós consigamos passar. Vou parar um pouquinho aí, pessoal. Vou desligar o carro. A rede de escavadeira está... 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 A rede de escavadeira está aí trabalhando. Tirando aí a... Estrancando a estrada, né? Desmoronou algumas coisas aí. E que desmoronamento, né? Olha o tamanho da pedra. Se não é máquina, não faz, né? Muita pedra. Como é que o senhor está? Bem? Graças a Deus. Estamos de bom. Tudo bem? Está feio o negócio, né? Caralho do céu. Caralho do outro. Meu Deus. Está meio descedo batendo aqui, cara. Ter descedo. Não é fácil, né? Ainda tem o rio lá em cima, lá para nós se destrancar. Está feio lá também? Então ela não consegue chegar lá na canoa de jeito nenhum. Onde é? Na canoa? Não é canoa, amor. É, como é que ela... Não é canoa. Não, a canoa é para o outro lado. Vocês vão passar o rio? Nós passamos por dois, né? Passa dois riozinhos. Tem um riozinho que quer ir para frente, depois tem um outro lá no... É o Rio das Onças? É o Rio das Onças. É isso mesmo. Já está trancado. É lá que está trancado, né? É lá que está trancado. O Rio das Onças é o maior lá, o riozinho maior. É o riozinho maior. Então é aquele que não passa. Depois de nós terminarmos aqui, nós vamos para lá. Porque não estava acesso, dando acesso e nós temos bastante alunos. Sim. Imagina, meu Deus do céu. Então nós vamos conseguir chegar até no Rio das Onças. Mas no Rio das Onças, ali pelo que eu vi, tem um lugar que eles passam no rio, que com seja, não passa agora. Indo pela esquerda não tem uma ponte. Tem, né? Mas aquela ponte é capaz de ter ido embora. Ah, aquela ponte lá, acho que é mais... Não lembro que tem uma ponte, não é, meu amor, que tinha uma ponte? Mas... Tem uma ponte lá. É que eu sou difícil. É... Tem tipo uma capelinha, uma igrejinha, alguma coisa. Tem isso, tem. Lá tem uma ponte. Foi para lá, né? Foi. Para lá, para lá. Ele passou aqui... Viu, Zendinha? Eu digo uma coisa. Eles estão indo lá para o rio... O rio... Como é o nome do rio, né? Rio das Onças? Rio das Onças. É lá onde tem aquela igrejinha, tem um lugar que tem uma ponte lá, né? Tem. Estou tirando estreitinho, né? Porque indo pela direita passa na água, indo pela esquerda passa na ponte, né? Passa. É isso, né? Então passa, né? Passa. Ah, então eu lembrei. Eu lembrei. As onças ali, quando está chovendo, é difícil para passar. Ele sobe rápido, né? E baixa rápido. Aí está bom. Agora lá em cima, no rio, que eu não estou bem sabendo lá. Sabe? Mas passa, tem a pontinha, pula, corrida, tem lá a ponte. É, né? Passa, tranquilo. Ah, tranquilo. Você está falando aqui, né? Vai. É. Mas isso aqui aí... Para lá está tranquilo. Está tranquilo? Indo para lá está tranquilo. Tá, tranquilo. Porque nós estamos indo para lá, para destrancar, destrancar, destrancar. É? Então, mas chega até tarde, daí lá, né? Porque aí também tem medo de terreno, né? Mas o problema é o seguinte, que nós estamos indo para a ilha, para destrancar lá. Eu não sei se está... Não, senhor, eu estou falando assim, para passar o carro assim, estou passando lá, carro pequeno. Ah, está passando lá? Isso. Eles estão vindo, que já veio jeito de rocha lá. Hã? Bom, agora, conforme o carro, conforme não passa mesmo, porque está muito caído também, né, senhor? Nós vamos dar uma olhada, se der para passar, vai passando lá e volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles estão limpando ainda a estrada aí, mas por aí você já vê aí o que está acontecendo pelas estradas aí do nosso Paraná, né? Olha como a pedra desce lá. Nossa, desceu. Eu não pude ver. Ah, ainda peguei. Conforme ele vai tirando, vai descendo as pedras, gente. Ele está complicado. O que está meio solto, vai descendo. E sabia que isso aí é tudo perigoso? Porque a máquina trabalha, ela morre, ela treme, né? É. Eu já estou ficando com medo aqui. É melhor dentro do rio, mais seguro aí para baixo. É, gente. Pelo visto vai chover mais. Vem mais chuva. Se chover mais, nós estamos fritos. Porque nós não vamos conseguir voltar para a estrada aqui. Temos comida para comer uns dois dias para lá? Não. Está levando comida? Não. Nem o abacaxi. O abacaxi se comeu tudo. E a outra metade deixou em casa, né? A galera deixou o meu abacaxi. Amor, o problema sabe o que é? A gente quando vai sair nessas coisas, nessas aventuras, tem que levar comida menos para dois dias. É que nós não irmos muito longe, né? É como eu estava falando. Já pensou assim, entra lá dentro de uma mina daquela. Dois quilômetros de mina. Chega a fechar a porta por algum motivo, tem que ter comida por uns dias. Até que alguém localiza a gente. Mas para aí, se a gente chegar a ficar dentro da mina daquela, o celular não funciona, né? Não. Como é que vai avisar que estamos lá dentro? Só se a minha é que tem uma porta, né? É. Avisar alguém. Misericórdia. Eu não quero contar com a ajuda de ninguém. Prefiro que não aconteça, né? Verdade. Que Deus tem misericórdia. Apesar que nossa filha sabe onde nós estamos, então... Mas se acontecer de nós ficar no fundo da mina, ela não vai achar nós. Não, ela sabe que nós estamos dentro das mina, né? Mas nunca vai achar. Ela vai procurar as minas. Mas daqui a quanto tempo? Saber, né? Lá não tem peixe, mas comer cru lá dentro. É verdade. Sim. Mas vamos lá. Aí, pessoal, vamos lá. Ficou liberado para nós passar aí. Obrigadão aí. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus também. Amém. Agora a gente vai passar devagarinho porque é cheio de pedra, gente. Deu uma caprichada boa aí. Esse cara... Ah, bravo. A gente vai de boa, né? Com os buracos aí. Tudo bom? Beleza? Tudo bom? Aí, tudo bem? Tudo bom. Aí, pessoal. Agora vamos embora aí. Aqui você deixa bem no meio da estrada. É, aqui não passa ninguém praticamente, né? Se passar alguém é nóis, né? É. Tendo uma estradinha para passar, está ótimo. Aí, galera. Vamos ver como é que está para frente aí, né? A esperança é chegar mais ao próximo passo, né? Até aqui graças. Mas eu falei, leva para dar certo. Agora vamos andar. Gente, tem um atoleiro aí na frente. Vamos ver se mais passa, né? Não, aí parece que tudo certo. Será? Aí tudo certo. Só caí umas árvores, o pessoal tirou. É. Não sei se está tão certo assim. Não, tudo bem. Olha aí, ó. Olha o buracão aqui, gente. Eu não posso mostrar. Que água fez aí, ó. Vai lavrando tudo, né? É muito enchente. Muito, muito, muito forte. É, gente. Falemos para vocês que nós vamos pegar de lugar brabo. Então, imagina aqueles rios que nós passemos por dentro e que nós já apostemos para vocês. Agora nós estamos indo nesse lugar mesmo. A gente pega todo tipo de estrada, né? Agora quero ver. Lembrei de uma coisa. Lembra que você estava com medo de passar naquele riozinho aquele dia? Lembro. E tu faz ideia de como é que ele está hoje? Ah, imagina. Ah, disse que não está passando quase, então. Mas eu acho que ele está só trancado. Deve ter uma valeta, né? Sei lá. Como é que está aquilo lá? Olha uma broxaria aqui no meio do mato. Olha as borboletas. Você sabe quem eu gosto? Exatamente. Sabe quem eu gosto? As borboletas. Olha o que ele te dá. As borboletas ficam meio desastradas. Mas você viu o borboletal esse dia? Não. Tu assistiu na televisão? Não. Tu não assistiu, amor? Você que é apaixonado por borboletas? Não. Eu não acredito. Criação criando grandíssimo de borboletas. Ah, não. Eu vi. Aos milhões de borboletas? Eu vi, sim. Ah, então tu viu. Não perdeu a melhor. Não. Bom, pessoal. Eu vou deixar ainda gravando aqui. Nossa. Olha o buraco. Ih, olha aí, ó. É, pessoal. Aqui tem que andar com cuidado, gente. Eu nem pude mostrar. Ela vai mostrar na outra câmera. Gente. Isso aconteceu bastante pra cá. Mas é porque saiu daí que veio. A montanha. É. Olha aqui a estrada, como é que tá de pedra do lado esquerdo. Que perigoso. É a água das montanhas, né? É. Ela pega uma força e desce. Quebrando tudo. Olha aí, ó, pessoal. Mais um desmoronamento. Tem um trechinho que dá pra passar aí. Ainda, né? O trator provavelmente vai tirar isso daí. É, eles estão rindo pra cá com a máquina. Aquela máquina que a gente mostrou no vídeo anterior aí. Eles estão rindo pra cá. Tem mais aí pra frente ainda. É, vai ter bastante lugar pra eles trabalhar. Meu Deus, como tem desmoronamento. Gente do céu. É, pessoal. No trecho de Tunas, Bocaiúva. Tunas ali, entre Dianópolis, Tunas e Bocaiúva. Tem muito desmoronamento. Tem muito desmoronamento. Aqui mais um início de desmoronamento. Não tô gostando. Estes estralos? É. Eu também tô estrando estralos. E é o nosso enrolamento que tá fazendo esse barulho. Não, parece pivô. É quando me dá uma manobrada. Esse já é um bicho na estrada aqui. Mas agora achei. Vai correr. Vai correr, covarde. Pera aí. Ah, correu pro mapa ainda. Desperto, né? Ah, pessoal. Tinha achado um corpo. Antes da gente gravar, eles correm? Vamos bem devagar. O boadão não vai correr, não. Ele tá batendo o pé. O boadão, vai correr, covarde? É isso que eu falo? Como é que ele verra, mano? Sei. É bebê, beba? Eu acho que é. Você sabe beber a berra aí, mãe? Eu não sei. Faz. Como é que é? Eu não sei. Fazia. Bem legal. Beé. Ele olhou. Berra de novo. Beé. Que é bebê, beba. É assim que ele fala. Que é bebê, beba. Que é bebê, beba. Tá com sede, beba. Tá com sede, beba. Beba, beba. Beé. 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 Daqui a pouco vai encher o cabeçado aqui. Daí tá bom. Espera aí, espera aí, espera aí. O boadão cheiroso. Ah, daí é um bequinho pequenininho, ó. Já tem chifrinho. Bodinhos, olha pra cá. Beé. 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 Eu não sei berrar, galera. Não sou bom de... Tá pastando, tá com fome, hein? Mas aí ele vai te dar cabeçado, cara. Só ele se levar cuidando ele. Ah, você mudou pra cá, honra. Ih, tá tudo indo. Fora embora. Aí, pessoal, não vamos chegar no Rio da Onça. Resolvemos voltar embora. Nós já estouramos um carro nessa estrada aí, né? Mais passada, estouramos o parque. Não queremos arriscar e estourar outro, né? Não queremos estourar outro. Queremos arriscar e estourar outro. O outro tá dando uns toques, toques aí na frente diferente. E nós estamos meio com medo de seguir em frente aí, porque a estrada também ruim, tem bastante deslizamento. E pra cá não existe socorro, né? Não, não... Não existe socorro. Por mais que a gente tenha bicicleta, não vai resolver, porque aqui não tem autopeça, essa cidade não tem autopeça. Então, nós não podemos estragar o carro nesse lugar. Então, fica complicado. Vamos voltar. Aqui a única coisa que tem é mecânico e com certeza uma faca, né? Então... Não, mas aqui no meio desses matos é mecânico, né, Marcos? Não. Tem que pagar um guincho pra levar nós aqui, né? Aqui estão uns 30 quilômetros no meio do mato. Fora de tudo. Verde rio, matão. Aí, se você pegar um carro, vai ter que ir de bicicleta até na cidade. Ou pegar uma carona, se alguém passar, que pra quem não passa carro, que é muito pouco, mas alguma coisa passa. Pegar uma carona, né? E ir até no estádio, procurar um guincho, alguma coisa, pra vir descaltar. Então, melhor a gente não se aventurar muito aqui. A pedra que mais tem aí rolando, vai de estrada, né? É que as pedras estão caindo lá do alto, né? Caindo de cima da montanha. Obrigado. Aí, pessoal. Estamos entrando aí. Vamos dar uma olhada no rio aí. Pelo visto, o rio passou por aqui, ó. Pode ver que a água veio por aqui também. A água veio por tudo aí, gente. Olha aí, ó. Estamos aí no rio. O córrego, né? Não é bem o rio. Pelo visto, já andou gente passando aí, ó. E eu acho que a gente mora aí pra cima. Ou, se não mora, subir ou fazer alguma coisa. Gente, sabe o que que eu me admiro muito nesses rios? Vou mostrar uma coisa pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Olha só. Olha. Olha. Eu quero achar amarelo. Eu achei branco demais. Esse é amarelo? Chega a brilhar no solo. Não, mas olha aqui, ó. Isso aqui tudo é. Olha aqui, ó. Achei um punhado aí, ó. Aqui é um lugar de moínio de todo tipo. Se você olhar, isso aqui, ó. É um lugar de moínio de todo tipo. Isso brilha ali. Coisa limpa. Parece prata, mas não é prata. Não tem jeito. Não tem jeito aqui. Aqui deve ter ovo. Tem que ter ovo. E pelo jeito tem gente também, porque eu vi bastante rastro aí. Tem um molhador aí, ó. Tem um pé de limão ali, ó. Coiaba. É, mas com a chuvarada que deu, pelo visto, ela lagou bem por cima aí. Esse brilho que a gente conseguiu. Esse brilho que a gente conseguiu, ó. E o brilho que a gente pegou na peste, e o brilho que a gente pegou na peste, e o brilho que a gente pegou na peste, e o brilho que a gente pegou na peste, e o brilho que a gente pegou na peste. Gente, olha que pedra. É lindo. Vamos lá. Tem demais aqui. Nós queremos achar outro. E essa preta? O que é? a nele não é preta nada. Parece preta, ela é pura, ela branquinha. Só para chamar essa coisa bonito. E essa aqui? Essa aqui parece que tem um negócio amarelo. não sou tolo, não sou tolo, mas estou achando. Não sou tolo, mas estou achando. Olha essa aqui, ó. Vamos lá. É que tem uma caminhada que está aberta lá, mas... Vamos, vamos ir. É coisa interessante, hein? Tem. Vamos lá, gente. Quero mostrar ali para frente, ali tem tipo uma espécie de uma cachoeirinha. Quero mostrar para vocês. Vou levar essas pedras aqui. Vou levar essas pedras aqui. Não sei. Mas cascavel não apita assim. Né? Cascavel não apita assim? Não. Olha aqui, ó. Olha essa. Essa aqui parece... Essa aqui parece... Olha isso de prato. Vou levar algumas. Vou colocar na caminhonete ali. Olha, pessoal. Eu vou... Tu vai levar na caminhonete primeiro? Vou. Então espera aí que eu vou ir junto. Vou levar minhas pedrinhas também. Vou guardar teu achado, não? Vou. Vou guardar meu achado. A gente vai gravar você aí. Vou guardar meu... Minha segurança aí. Meu achado. Minha companheira. Minha guerreira, né? Mais de 20 anos de glória. E de derrotas também, né, amor? É. Vamos dar um tom. Vai cair e me levantamos juntos. Ó. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente. Olha aquela vermelha lá, pessoal. Essa pedra aqui vermelha eu dei pra ela. Achei linda. Achei linda essa pedra aqui e dei pra ela. Não vale nada. Não vale nada. É. As pedra não valem nada, mas... Tu vai levar teu detector? Não quer achar viar... Não, ali não vou levar. Não dá pra levar ali, né? Não quer achar viar caminhonete? Não. Na estrada não sei que ela. Então, calma. Olha lá, gente. A água passou por cima aqui, ó. Da estrada. Fez buraco ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o buraco. Fez buraco aí, ó. Não posso chegar muito próximo porque eu não sei como é que tá. A questão do buraco aí. Nossa, que judiaria de carrapato. Não tem nesse medo. Ó, cheio de carrapato. Cheio de carrapato. Que judiação. Ó o cachorrinho. Cheio de carrapato. E todo com aquela viência da vista branca, ó. Cheio de carrapato. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Cheio de carrapato. Eu vou também de carrapato. O maior do cachorro. Meu Deus. O que será que é? Aí, ó, gente. Você olha que foi de uma linda. As pedras que tem aqui. Mora, aquela junta com essa. Não é o mesmo. Não é o mesmo? Não, ó lá, ó. Vem o outro lado de cima. E olha, a cegra é linda e continua. Linda, a cegra é linda. Essa cegra aí é uma coisa diferente. A cegra tem um grande valor. A gente não sabe como trabalhar com isso. Pegar o bucho lá e deixar bonita, a gente não dá pra fazer. Né? Né? É. É. A gente vai ter que ter mais caminada. Eu já pensei. Eu tava melhor ter bom, né? É, talvez. O bucho tem uma água ali em cima, né? Tem água no carro? Tem. Tem. Tem água no carro? Tem. Olha, gente. Queria ver se mostrava a cachoeira lá pra vocês. Olha lá, ó. Um pouco consigo mostrar atrás do mato aí, ó. A água. É uma cachoeira lá. Não posso chegar muito próximo aqui, gente, porque tá, ó. Tá toleiro aqui. Mas vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês lá, ó. Que lugar mais lindo, gente do céu. Essas são as estradas. E o problema foi o alagamento, né? Por causa de muita chuva, isso aqui transbordou. Por cima, gente. Vocês podem ver que aqui tem uma manilha aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui, ó. Tem uma manilha que tá entupiu aí com as pedras. E não tá vazando água. Só uma que tá indo, né? Olha, olha que pedra. Essa não é daquelas cores. É vermelha. É, eu peguei uma dessa. E se a gente pegar... Não, não é vermelha que eu peguei. Olha, essa aqui é vermelha, não é? É. E se a gente pegar uma pedra dessa e pulir, será que não vai ficar uma coisa linda? Não sei. Vou levar e vou tentar fazer um trabalho nessa pedra. Ela é totalmente cheia de um metal. De um metal dentro, né? Diferente. Pega pra mim, um pouquinho, até que eu vou tirar o zoom aqui da minha câmera. Pessoal, eu vou encerrar meu vídeo por aqui. Nós vamos lá pra caminhonete e vamos embora. Vamos levar nessas pedras pra nós fazer um trabalho nelas. Eu acho que... Vai ter que pensar. Não lembro. Eu tô tentando achar que a gente vai tirar. Eu tenho uma mina aqui pra mim. O curso, olha lá. Tem duas caixas aqui, mas não tão bom de tirar, né? Não. Na verdade, quase tá, né? Não tá bem, né? Deixa eu por aqui. Banana é barata. Falou, pessoal. Obrigado. Vamos lá pra caminhonete. É, agora eu vou ter que procurar um lugar pra passar aqui. E aí, pessoal. Então, estamos retornando aí porque nós não conseguimos ir pra frente, porque a nossa caminhonete tá com barulho e a gente não quer arriscar aí e ficar na estrada. Aquele barulho já tem, sabia? Não, não tá montando direito porque no asfalto... Não, o toque? É, no asfalto você não sente. É que aqui pega uma estrada brava, que puxa, deixa pra um lado, deixa pra outro. Essa é avermelhada, mas já é muito sem o brilho, né? E aí, procurando as pedras. Eu tenho a fim de ouro, né, mãe? Não, mas... É. É, mas... Mas, é. Mas nós estamos achando umas pedras meio estranhas. Né, mãe? É, mas diferente de tudo que a gente tá acostumado. Então, a gente vai levar algumas e vai fazer um trabalho, né? Eu vou tentar pulir essas pedras. Tem gente ganhando a vida só com pedras. Tem gente levando pedrado na vida também. Tipo nós. Olha, olha essa pedra. Não, aqui, gente, aqui a estrada toda fez de prato. Toda prato. E a fechada, se essa estrada fosse... Eu mandava, eu mandava lá brilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante. E aqui não é fantástico. Acho que alguém mandou pro amor dele passar. É, olha assim. É, ontem aqui é a roupa, tigão. É. Bom. Gente, olha isso aqui. Meu Deus do céu. Olha aí, mãe. Olha como brilha, gente. Eu tava com um interesse tão grande, até naquela... Olha aqui. Linda, linda. Amor, eu tava com um interesse tão grande, até naquela mina lá. Pois é, mas nossa caminhonete. É que aquele dia eu vi um negócio escurrido lá, porque parecia metal. Gente, o problema é que nós não sabemos nem se nós passamos na segunda ponte. No segundo rio. Bom, um dia nós vamos voltar a morar nesse lugar. A gente vai comprar um terreninho por aí, ou alugar uma casinha, né? É, agora o problema é que foi muita água. Mostrando pra vocês aí que nós estamos passando aí por vários lugares complicados. Não, amor, nós estamos passando por uma tempestade. Vamos embora. Bora. Vamos andar um pouco. Gente, eu vou andar, porque senão é só ficar olhando pro chão aqui. Meu Deus do céu. Eu vou querer levar todas as pedras. E embora. E aí, pessoal, onde tava a máquina, olha a hora que nós passemos aí. Olha as pedras lá. Fez um buraco lá. Provavelmente essas pedras ainda vão acabar descendo, né? Vamos lá, Bí? Muita água aí, ó. Pode ver que eu tô pingando água pra caramba aí. Complicado. E pelo jeito era um lugar igual a esse, né? É. Gente, nós estamos passando por uns lugares de pedreira, barranco de pedras, né? Que é muito perigoso. Com dados de deslizamento, nós vamos passar um ali que as pedras estão em cima, né, amor? Aquele ali é... Meu Deus do céu. Eu acho lindo, e você tem medo, né? Eu tenho medo. Olha o rio ali embaixo, ó. Não tem a gravar o rio, não? O rio tem que pegar mais pra frente. Aí, pessoal, aqui que tá as pedras que eu falei que tá em cima do carro. Uma parte ali chega... Pode pegar ela por fora. Em cima do carro, olha aí, ó. Pode pegar ela por fora, amor. O aguaceiro que tá caindo aí, gente. Deixa eu ver se a água é boa. Não. Tem um copinho aqui? Tem. Cadê? Ele vai pegar água, gente. Eu não sou. Quer tomar aquela que é do lado de cima. Não. 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 Bom, tá caindo das pedras, né? Deve ser purificado. É água boa. Bem macia. Bem macia? Bem macia. Vai encher o copinho aí, ó. Ela é gostosa. Mas parece que ela tem um gostinho de... De cloro. Que nojo. Não. Cloro é... Cloro é de botar na água mesmo. Mas parece que ela tem um gostinho de cloro. Como se fosse mesmo um salvozinho de pedra, sabe? Cloro é tipo um gostinho de cloro, não é? Não. Não? Não. Então eu vou tomar um pouquinho de fermentação. Não quero. Toma. Água mola, intera dura, tanto bate até que cura. Não. Eu não quero. Quer tomar? Você pode tomar. Eu não vou tomar. Que gosto é esse? Gosto de água boa? Uhum. Experimenta. Não quero. Obrigada. Não, só experimenta. Eu não cobro nada. Não. É de graça, senhora. Pode ser. Não, não quero. Prefiro tomar água que eu tenho aqui. Lamentável. Tem uma garfinha de água. Tem um gostinho de pedra. Pedra? É. Parece que cloro. Quando a água tem muito cloro. Na cidade. Olha, tem cal. Pode ser. Pode ser cal. Aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês aí. Conforme a gente for. Caminhando. Muito bem. É. E aí, oi? Isso aí é lindo galera, parece que é calo, não parece? Olha como tem pedra soltando aí. Tem. Meu medo é essa aqui ó. Nossa, tem pedra solta lá em cima, amor. É, mas tem pedra solta lá em cima. Gente do céu, tem pedra solta lá em cima. Coisa linda. Coisa linda que dá medo de morrer. Medo de morrer. Medo de morrer. Exatamente, medo de morrer. Olha como tem pedra solta ali ó. Desencaixou ali ó gente ó. Bando aqui embaixo. Já era? Se tiver alguma coisa embaixo já era. Mas não tem né? Espero que não esteja passando nunca ninguém. É lindo. É lindo, é lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. É lindo. Paremos aqui para lavar caminhonete né amor? Paremos aqui para lavar caminhonete né? Gente, na realidade ele passou por um barro ali. Embarreu tudo aí ó. Já estava cheio dele em barro. Se passei mais em barro fica melhor. É. Gente, olha o tamanho desse paredão aí ó. Quero mostrar para vocês. E agora lá na frente, vou puxar na câmera aqui para vocês verem. Tá vendo gente? Os cones lá. Então eles fecharam agora lá. Nós não vamos conseguir passar. Provavelmente. Nós paramos aqui para lavar e mostrar para vocês aí ó. Imenso de um paredão. Que tem aí. Olha aí ó. Quero mostrar para vocês. Olha a altura. Eu vou ter que virar o pescoço gente para cima. Para mostrar para vocês. Olha aí ó. Imenso paredão. E quero mostrar para vocês aqui ó. A água brota debaixo das pedras. Olha aí ó. Brota ou não? Brota. Ela brota. Ela brota ali ó. De dentro da pedra. Eles fizeram tipo um negócio ali. para conter a água ali. Tipo uma mina né. Mas está bem forte aí. E ela sai aí de dentro dessa montanha de pedra. Lindo mesmo gente. Olha aí ó. E do outro lado aqui. Quero mostrar para vocês. O rio. Quero mostrar para vocês aí ó. O rio. Esse rio ele divide aí. Paraná com São Paulo. Olha aí ó. Está assim. Transbordando quase. Quer dizer. Já transbordou na realidade. Já lavou as casas. Aí. Já encheu bastante. Subiu muito. Agora deu uma abaixada né. Mas está aí ó. Esse imenso rio. Que divide aí. Paraná com São Paulo. E agora gente. Eu não sei como nós vamos fazer. Porque. Nós não vamos conseguir passar lá. Ah. Passou um motoqueiro lá gente. Agora. Não sei se nós passamos. Está difícil lavar a caminheta amor? Vai. Está difícil lavar? É difícil. Não tem né. A água deve estar bem fresquinha. Está brotando a água. Que maravilha gente. Sai de dentro dessa imensa pedra aí. Paredão de pedra né. Aí pessoal. Viemos atrás de um. De um. Renegade. Né. Renegade. É um Renegade. É um Renegade. É. Não é Renegade. É. Achando que o pessoal. Ia abrir ali. A porteira. A porteira. Tchau os contos. Pra deixar ele passar. Mas na realidade. Né. A gente. Veio atrás dele. Mas fiquei na fila junto com ele. A gente pensou. O carro dele. Parece carro do rico. Quando é rico. Tem passagem livre no Brasil né. Então ele pensou. É capaz. Nós conseguimos passar né amor. Porque daí vão pensar. Não. Tem um carro de um. Grandão. Fazendo dinheiro. Vão abrir a passagem aí. Daí vai pensar. Nós entra na brecha né. Pois é. Mas por enquanto. O senhor. Que parece rico. Tá ali. Parado também. E tá olhando o retrovisor. Pra ver se vem mais alguém. E tá vindo mesmo. Mais um gol lá atrás. Ih. Vai dar congestionamento aqui. Mais um carro lá atrás. Vindo. Mais um. Todo mundo vai ficar parado aqui. Sabe por que pessoal. A copelta tá vindo na frente. Lá na frente. Eles estão com um caminhão. Lincho. Guindaste. Luto. Ali na. No meio da estrada. E aqui está. Consegue mostrar aí. É. É. É meio complicado. Muito longe. É que o cara tá no desolho. No retrovisor. Não. A gente não gosta de ficar na placa dele. É copelta lá na frente trabalhando. Os caminhões lá na frente. E. A gente vai ficar aguardando aqui. Esperando um pouquinho. Pena que não demos almoço aqui. Tivesse um chimarrão aqui ó. Pelo menos chimarrão né. Então gente. Quando a gente tá com outro carro. A gente sempre tem chimarrão. Tem tudo. Tem panel. Tem arroz. Na realidade. O chimarrão geralmente a gente tem junto né. Mas acontece que a gente veio só pra buscar umas coisas. Daí resolvi fazer algumas gravações aí. Acabemos não trazendo a garrafa né. Era pra ser um joguinho rápido né. Era pra ser um joguinho rápido né. É. A gente não trouxe. A garrafa do chimarrão. Tá vindo lá um cara acho pra liberar o. A frota de carros. É. Vem dar uma olhada. Talvez ele venha tirar os carros. Mas não. Tem uns outros carros lá parados. Esperando. Gente. A gente não vai ficar aqui. Bastante. Tchau.